Hello! Vamos pra mais uma atualização, gente, na reforma aqui de casa, a reforma barra de decoração. E o que que temos aqui de atualidades? Instalamos, enfim, a pedra aqui da área, ó, com tanque. A gente vai ter que ir na cepa hoje comprar uma torneira maior, porque, como vocês viram, se eu abrir bate aqui, né? Não bate aqui, então vou comprar uma torneira maior. Mas, ó, já instalamos a pedra. Aqui ficou a máquina e aqui, ó, do lado, ficou um espaço que eu vou medir depois de quantos centímetros é. Eu vou fazer esse plástico aqui, vai sair daqui assim que eu botar o blindex aqui na área de serviço, que vai ser essa semana. Aí aqui vai entrar um carrinho, sabe, pra colocar produto de limpeza. Vocês vão ver o que eu tô falando, porque sobrou esse espaço aqui, eu tenho certeza que cabe alguma coisa que eu vou colocar. Mas, ó, já temos uma bancada com tanque e temos mais coisa, eu vou mostrar. Então, o pessoal que fez a escada veio fazer esse acabamento aqui em cima, ó, que foi até lá, que lembra que era uma pedra. A gente fez esse acabamento aqui, ó, e eu gostei bastante, ficou bem melhor com esse acabamento, ó. Tá vendo? Dá uma continuidade, não fica aquela pedra preta. Então, ficou meio arrulhido. A gente precisa pintar, gente, essa escada. Só que não estamos achando tempo pra pintar, né, mole? Olha, esse trabalho é indireto. Mas a gente vai pintar essa escada todinha de branco. E temos uma novidade na varanda, que quem me segue no Instagram já sabe, vou mostrar pra vocês agora. Lembra que no vídeo de faxina eu falei que queria colocar alguma coisa nessa varanda? Então, minha mãe me deu de presente, porque o esposo dela vende esse tipo de produto. Então, eles compraram e me deram de presente. Foi uma mesinha desse material que pode molhar, pode pegar sol, chuva. Aí, duas cadeirinhas, gente. Olha que cadeira linda. Linda, linda, linda. Então, fica a dica pra vocês aí, ó, que tem uma varandinha que ninguém usa. Aí eu quero colocar quadrinhos aqui, quero colocar vaso ali com planta. Mas ficou a coisa mais lindinha. Deixa eu mostrar daqui. Olha só que bonitinho. Eu posso sentar pra tomar um café da manhã? A Alexsandro pode trazer um café da manhã pra mim? Então, eu quero botar um vasinho de planta, quero botar uns quadrinhos ali. E depois, mais no futuro, a gente vai fechar essa área aqui, ó. Essa parte aqui, a gente vai fechar ela com blindex. Então, vai ficar melhor ainda, gente. Eu amei esse conjunto de mesa. Minha mãe acertou em cheio, gente. Olha que estampa linda. Ah, é muito lindo. Eu estou apaixonada. Aproveitando que eu tô aqui no quarto, vou mostrar pra vocês que... Lembra que aqui tem essas florzinhas aqui, né? E eu não queria deixar essas florzinhas. Eu fui lá, naquela loja que eu comprei aqueles puxadores da minha penteadeira. E comprei igual pra colocar aqui. Então, a gente vai tirar essas florzinhas e vai colocar esse puxador aqui. Vamos limpar bonitinho. Então, vai ficar mais combinando com o quarto, com esse puxador rose gold. Foi R$5,00, gente, cada um. Aí, eu comprei dois, ó. Ele já vem com parafuso. E a gente vai só colocar aqui, ó. E vai ficar lindinho. Quando o Alex colocar, eu fumo pra vocês poderem ver. Eu vim aqui no Calunga, atrás disso aqui, ó. Prateleira multiuso. Tá R$89,00. E lembra que eu falei que tem um espacinho do lado da minha máquina de lavar? Então, eu vou levar uma dessa, ó. Pra colocar lá. Quando chegar em casa, eu mostro pra vocês como é que ficou. Então, fica uma dica pra vocês. Dá pra você colocar em vários cantinhos da sua casa. Porque ela é bem fininha e são três andares. Então, fica ótimo. Cheguei em casa e vou mostrar pra vocês as coisas úteis que eu comprei. As foram muito úteis mesmo. Ó, isso aqui é muito legal. Isso aqui é fininho. Cabe em qualquer lugar. Dá pra você guardar muita coisa. Às vezes, tem um lugar do ladinho do fogão. E dá pra você colocar, ó. No banheiro, do lado do fogão. Quer ver? Aqui tem a imagem também, ó. Do lado da geladeira. Do lado da máquina de lavar. Aquele cantinho lá pequenininho. Aí eu comprei pra colocar do lado da máquina de lavar. Eu vou montar e mostrar pra vocês como é que é. Mas é prateleira multiuso. Vende na internet. Vende no Calunga. Vende em um monte de lojinhas. Acho que até na Superlá deve vender isso. Aí eu fui na Rachuelo pra comprar lençol. Porque eu tô sem lençol, né? E eu achei esse lençol aqui. Ele tava na promoção. Ele era cento e alguma coisa. E tava por 99. Aí eu comprei esse aqui, ó. Jogo de casal. Quatro peças. No caso, lençol de baixo. Lençol de cima. E duas fronhas. Ele é cinza. Então vai super combinar com o quarto e... Rachuelo, gente. Baratinho. Pra dizer que eu não comprei ela pra mim, ó. Eu comprei uma touca de unicórnio. Pra fazer hidratação no meu cabelo. Então vai ficar muito chique. Entendeu? Outra coisa muito útil. Cartucho de tinta. Útil, mas não legal. Agora, isso aqui é muito legal. Por quê? Eu não quero que ninguém entre com sapatos aqui em casa. Então todo mundo tem que deixar sapato lá fora, entendeu? Porque sapato de rua, com lixos da rua, as bactérias da rua, é pra ficar lá fora. Não é pra entrar nas casas. Então, ó. Eu vou colocar na porta da minha casa isso aqui, ó. É uma sapateira, gente. E é pra isso mesmo. Vou botar sapato, entendeu? Nada de mal. É, ó. É de metal. Eu pincei. Sinceramente, eu não abri ainda. Não vi como é que é. Mas se isso aqui, ó. For metal. Eu vou pintar a parte que é de metal de rose gold. Vamos ver que eu vou abrir agora a sapateira e esse negócio aqui eu vou montar e mostro pra vocês montado. Montei minha sapateira. E isso aqui, gente. Olha só que prático. É um carrinho e cabe muita coisa aqui, ó. Tem até um puxador. Vou colocar do lado da máquina pra vocês verem como é que fica. Mas, ó. Tem um espacinho do lado do fogão. Coloca isso aqui, ó. Bota óleo. Bota tempero. Serve até como... Caraca. Se comp... Olha só que ideia genial. Ó. Ó. Presta atenção. Que ideia genial, amor. Tá me ouvindo? Tô filmando, mas tô falando qual é. Que essa ideia é ver agora. Se você tem um espaço na geladeira e não quer peçar com o marceneiro, compra uns dois desse ou uns três. Porque é de encaixe, né? Que dá pra continuar encaixando aqui em cima. Aí você encaixa grandão e coloca do lado da geladeira. Aí vai fazer aquele suporte de geladeira que eu tenho, só que desses assim de plástico. Aí na frente da geladeira vai ficar assim, ó. Branquinho. Então vai dar acabamento. Viu, amor? Que genial. Dá pra fazer assim. Que aqui, ó. Isso aqui é encaixa. Eu não vou conseguir tirar agora. Aqui, ó. Dá pra continuar encaixando outros módulos aqui em cima. Então se você comprar uns dois. Dois eu acho que é pouco. Não vai dar a altura da geladeira, não. Mas se você comprar três desse, dá pra você colocar do lado da geladeira e colocar um monte de coisa, ó. Porque cabe muita coisa aqui, gente. Vamos lá botar esse aqui do lado da máquina. Até coloquei aqui perto pra vocês imaginarem, ó. Fica baixinho. Mas você comprando uns três desse, você vai continuar encaixando, vai ficar do lado da geladeira e vai ficar igual esse módulo que eu botei aqui, ó. Ah, gente. Se você não tem nada e quer aproveitar o espacinho da geladeira, ó. Isso aqui é ótimo. E ele é de carrinho, ó. Achei genial. Podem falar que a ideia foi incrível. Compram uns dois, três desse, coloca e pronto. Não precisa de marceneiro, não precisa de nada. Agora eu vou botar esse aqui do lado da minha máquina. Gente, tá escuro um pouco, mas eu tinha que compartilhar com vocês isso aqui, ó. Coloquei aqui do lado da minha máquina, na área de serviço. E, cara, olha o tanto de coisa que cabe aqui dentro. Imagina isso aqui do lado da geladeira. Dois módulos desse. O tanto de comida que tu não vai colocar. Ó, botei sabão em pó aqui. Eu gosto desse sabão em pó aqui. Esse aqui veio aguado, eu não gosto muito, não. Ó, maciante. Esse daqui é o melhor também. É o que eu mais gosto. Falando nisso, me conta aí. Qual o sabão em pó e qual o maciante que você mais gosta? Eu coloquei também, gente, porque eu fiquei com dó. Eu ia colocar só coisa de lavar roupa aqui. Mas aí tem tanto espaço que eu coloquei as outras coisas tudo aqui, ó. Desinfetante, sapólio, mister músculo, sapólio, é. Esse negócio aqui, tira limo, limpa vidro. Aí aqui em cima é menorzinho, porque encaixa ele direitinho. Aí eu coloquei coisa pequena, como vênish, escova, esponja e paninho. E olha isso aqui que mais... Cabe direitinho. Olha isso, gente. Um espaço que ia ficar inutilizado. Inutilizado. E olha só. Ah, eu tô muito orgulhosa de mim, porque eu sou... Nossa, eu me surpreendi com a minha inteligência agora. Sério. Mô, pode falar, mô. Fala, mô. Quem foi? Pode falar, mô. Eu fui inteligente, não fui? Pode falar. Ah, eu tenho que mostrar a sapateira ainda. Eu já botei no lugar. O Alex colocou lá pra mim. Olha só, gente. Eu tô... Isso aqui ficou muito bom. Muito, muito bom. Olha isso. E isso aqui, do lado da sua geladeira, funciona super, tá? Faz essa dica. Compre uns dois, três módulos desse, encaixa, coloca do lado da geladeira e coloca um monte de coisa de comida. Agora vamos ver lá a sapateira, como é que ficou. Olha, a sapateira eu coloquei aqui fora. Tem um monte de sapato aqui, né? Tem mais chinelo do que deveria. Tem o tênis que eu malho todo dia. Tem o chinelo que a Lishani usa. O meu chinelo, chinelo da Alex, sandália. Mas olha só, cabe vários sapatinhos. E também é aquilo. Dá pra comprar mais módulos, ir encaixando e colocando. Mas eu não vou comprar não, porque senão vai ficar feio na porta de casa, né? Mas coloquei aqui no cantinho, ó. Deu certinho no espacinho que tem aqui. E não fica aquele monte de chinelo ocupando espaço aqui na frente? Fica ótimo. Eu entrei aqui de novo. Eu não sei se eu tinha montado pra vocês aqui na estante. Eu coloquei essa plantinha aqui. Mas ela é uma plantinha fake. Eu só coloquei ela ali pra dar um verdinho, sabe? Eu não queria colocar natural, porque como ali é madeira e não é MDF. Essas estantes compradas em loja pronta. O MDF não é tão resistente. Molhar e acabar estragando. Então eu botei uma falsazinha mesmo. E eu achei que ficou bonitinho, gente. O que vocês acharam? Conte. Voltei aqui pra varanda pra mostrar o negócio pra vocês. Hoje é outro dia. E pra finalizar o vídeo também. É aqui, ó. Esqueci de falar que aqui é a emenda da pedra. E ele tinha esquecido de trazer a máquina que lixa e deixa tudo lisinho. Aí ele vai vir ainda essa semana pra ele fazer o acabamento aqui, ó. Nessa parte aqui. Lixar e polir a pedra que ficou faltando. E ontem, gente, choveu, ó. E o blindex aqui da área de serviço vai ter instalado essa semana ainda. Mas não foi instalado ainda. Então, ó. Até cobrindo ela com essa capa de máquina pra poder evitar que mole, que pegue sol. Mas aí os armários não tem jeito, tá vendo? Tem um armário aqui embaixo tudinho da pedra e ali na lateral todinho. Então, como ali é o aquecedor pra poder aquecer a água. Pra não molhar. Acho que o abissário do Alex tá ali, ó. E pra não molhar a varanda, porque ontem choveu muito, o Alex abriu essa lona aqui. Mas a gente já vai tirar hoje, porque eu acho que não vai chover mais hoje. Já tá com sol, tá vendo ali? Então, mas essa semana vai entrar o blindex aqui. E quando vier instalar o blindex, eu filmo pra vocês, tá? Quero fazer um faxinão aqui embaixo. Eu vou gravar pra vocês também, porque tá uma bagunça, ó. A gente colocou essa pedra ontem. Tem tênis meu aqui. Tem minha plantinha nova, nova integrante da família. Tem uns produtinhos de limpeza aqui, que é pra poder botar ali dentro. Só que eu preciso limpar aqui dentro, ó. Porque aqui dentro tá cheio de coisas jogadas, tá vendo? Tem esse ledon que eu pra poder lavar. Tem umas coisinhas jogadas, que eu vou limpar isso aqui tudo. E guardar as coisas aqui dentro. Mas isso fica pra um próximo vídeo. Aqui também tem mais algumas coisinhas. Tem vasilhinha ali. Tem sabão em pó aqui pra lavar o banheiro. Essas coisinhas assim. Mas eu pra poder... Eu tenho que ir no cepa. Eu não consegui ir no cepa, porque ontem também eu passei muito mal. Então eu tenho que ir no cepa comprar, ó, a torneirinha daqui. A válvula daqui pra eu poder usar o tanque. Porque eu não tô conseguindo usar o tanque, porque não temos essas torneirinhas e a válvula. E a imagem tá meio azul assim por causa da lona, né? Mas é isso, gente. Se inscreve no canal, clica em gostei. E nos próximos vídeos eu vou mostrando as outras atualizações pra vocês. Vou gravar sim vídeo de faxina aqui embaixo. Porque tá precisando, né, gente? Aqui embaixo tá muito sujo. Ainda mais depois que instalou a pedra aqui, ó. O chão tá podre. Mas é isso. Super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.